Inveja dos bicos já não me alcança mais Todas as neuroses, mano, eu deixei pra trás Vocês, baby, não valem a sala do meu irmão Vamos pra segunda semifinal da noite É o Jazz vs o NPK Traz pra cá o Jazz e o NPK Opa, tá vendo? Salve Jazz, cara ou coroa? Coroa? Isso Deu cara, Bob Ele começa, ele começa Jazz começa, NPK responde E quem quer batalha boa digita Saga B-B-B-T a digital Vem, 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 vem Bom, brincar com a construção Você pode até ser o NPK Mas agora eu vou fazer a coligação Você vira o APK Ser um aplicativo, né, mano? E é por isso que eu vou te explicar Ser aplicativo até de PC Você perde a batalha É fácil de te executar Realmente, meu mano, agora não se esqueça Na verdade eu peguei a faca de aplicativo Apliquei na sua cabeça Cala sua boca Deixa eu dizer Porque realmente você não éficiente Eu sei que você é estratégico Mas você não caiu no jogo Porque eu sei venda na minha mente Vamos chegar assim Porque você não tem a levada, né? Faca de aplicativo Você é a faca de dois gumes Porque você aqui se auto-ataca Ó, como o Jazz que te mata Você não tá entendendo Você tá na aposta Infelizmente, Jazz, faca e escudo Você perde a batalha Ataque e resposta Eu auto-me-ataco Só que realmente, mano Agora você é escroto É que você é um puta de um bosta Eu tenho que me machucar Pra também poder machucar o outro Isso que você não entende Pois na batalha, mano Agora eu não sorriu É que, mano Na verdade eu tô acostumada A matar MC a sangue frio De onde você tirou isso? Eu vou ter que te explicar Pois seu papo aqui não é fresco Você vai se machucar Você aqui é masoquista Mas você só tá pisando em si mesmo Eu vou ter que te explicar Aqui na batida É por isso, mano Que você aqui não se inova Esse cara é muito fraco Ele é o coveiro E ele vai se escolar na puta cova Da onde eu tirei isso? Tipo Naruto Porque realmente Agora rap eu arranho É que na verdade Tipo, na verdade, mano Agora eu tô te batendo Na verdade eu ainda travei Só que nessa fita, meu mano Rap eu arranho Na verdade é tipo Gara Quando ele apanha Fica estranho Só que você perde essa batalha, filho Você não tá entendendo Que eu tô nessa função Você é o Naruto Você aqui é fraco Você vem pra batalha Atrás de um de substituição Pois você aqui é fraco Você tá entendendo? Aqui na moral Perde a batalha Você não tá entendendo, filho Não, pois agora O Jazz vira nesse instrumental Constituição Porque eu tô te batendo Por isso na batalha Agora você logo tomba Na verdade eu sou sério Lack Holmes Focando no seu talento E por isso que apanha Pra mim assombra Calma, ô Bob Não, não, não Sério Não dá fim de timar, mano Pode passar o cara, velho Eu vou vazar, velho Que isso? Vai pro reto, mano O Jazz Mano Me deu um pau E os caras estão panelando pra mim Falei a graça, tá ligado Você é famoso na internet, NPK? Não sou famoso, mano Botei nos meus stories E os caras pulam lá e começaram a... Então, NPK Se você achar que você perdeu o primeiro round Passa o round, velho Se você achou que você perdeu, velho É da sua decisão, mano Aqui você ganhou, velho E aí? Você vai passar o primeiro round? Você achou que você perdeu mesmo? Sim, mano Deu ele no primeiro round 1 a 0 Jazz, então Moleque, humildade, tio Eu não vejo o MC assim Honesto Tipo, a ponto de saber que perdeu E ficar dando round pros outros assim de graça, não A galera tá voltando Não, mano A questão não é isso, velho A questão é que os caras estão panelando, mano Mas beleza, mano Mas todo MC também tem que chamar os amigos pra vir aqui, mano Mas enfim Você tá sendo bem requisitado aí 1 a 0 Jazz Então é isso Terminou, começa Vai que vai, NPK Ah, porra Aí Alô, safado Gnominho lindo Posso mandar um grito, Bob? Vai Vai, todo mundo Esse é o beat que vocês não esperam Beat de panela Beat de panela Aê 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 Na verdade, mano Já vi que eu vou perder Então eu vou puxar a gastação Que agora a sua rima é boroca Já tô com a minha panela Enquanto o Jazz dá a bunda Tem barulho de estourar pipoca Aê 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 Você pode ir pra gastação Mas eu não vou Por isso é o gatilho Quer falar de pipoca Na batalha Hoje eu te humilho Se você pega o trocadilho Eu não sei Mas infelizmente na batalha Sabe, você fez feio Ah, você me humilha Porque realmente, meu mano Agora eu faço meu free Eu entendi, meu mano Ele fica no milhará Pro gavião chegar voando E botar a boca em ti Para com isso Eu chego assim Você faz o free Eu sou freeza Pra você saiadinho Por isso você pede Não se esqueça Você é freeza Aponto o dedo Hoje eu destruo Seu planeta Na verdade, mano Deixa eu te bater Por isso nessa fita Você não tem construção Não é saiadinho Eu uso o mesmo calçadinho Você olhou para a minha piroca E tentou botar a mão Pelo amor de Deus Não se esquece Eu vou falando Pra esse cara E mostra o que é rap Falou de construção Nesse moleque E que se tu construção Sou arquiteto E vou ser jogador De Minecraft Jogador de Minecraft Porque realmente, mano Sua rima é uma tralha Depois que você Ser comido pelo Juninho Ele vai botar a camisinha Na fornalha Acabou para você, meu amigão Só que você perdia agora Na função Não é fornalha Desagora com a mente Preparada Alta combustão Então Você vai perder, né filho Eu te explico Você perde essa batalha É pra ti Eu receito um livro Ai Soita a votação É, cara É, meus amigos É terceiro round Na casa, certo, mano Terceiro round Discutível Agora Se o NPK Quiser dar o segundo round O problema é dele E aí Ele se fodeu Mas Vamos que... Tipo assim, mano Eu vou rimar, tá ligado Só pra não dar os dois rounds Vai, mas Não, mas você ganhou Não, mas deu terceiro Deu terceiro Deu terceiro Mano Você veio pra batalha Imagina o cara Vim pra batalha da aldeia Tá ligado Na final... É, mano Mas daí O cara vai chamar todos os amigos O cara vai vir de combo O cara vai vir de combo Os caras Uh O cara vai vir de combo Os caras ficam jogando pra cima dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sorta nós, DJ 1x0 É, não Cara, desculpa É, tem que... Cara, o coroa do NPK Fala aí Mano, eu quero o coroa Agora eu fui rápida Deu coroa Ele começa Just começa Acerta no DJ Mano, você vai perder Quer puxar Gastação Mas infelizmente Eu trago minha função Você é gastação parceiro Mas não gasta nesse jogo Melhor não gastar tanto Tenta economizar esforço Na verdade Você travou Por isso eu tô te batendo Isso não é rap Mas eu ganho essa partida É que na verdade O meu rap é versátil Rimo, gastação E até ideologia Coisa que você nunca fez na sua vida Tudo bem Tudo bem Mas você também travou Por isso que eu chego nesse hit Ao de passado Parece que sua humildade aqui tem limite Pô, vamos fazer assim nessa função Isso é respeito, meu parceiro Aqui você errou na dicção Na verdade Minha humildade tem limite Realmente, mano Agora você freguês Na verdade, mano Pelo menos eu tive humildade Você fica julgando os outros Por uma coisa que você nunca fez Não tô julgando Verso eu tô explicando Por isso, né, meu mano Batalha não tá aguentando Eu vou ter que explicar nessa aposta Você pode se julgar Mas isso aqui é uma resposta Isso aqui é uma resposta Você travou Só que realmente eu tô te batendo E você perde é de zero Tinha até o MC advogado Essa aqui é a resposta Na sua cabeça eu bato o martelo Então você já perdeu Última de cada Mas quantas vezes você aqui passou o verso Eu vou ter que explicar por esse cara aqui Que ele é controverso Eu travei, eu destravei Por isso que eu não esqueço Para de olhar meus erros E foca nos seus acertos Só que você só tá travando E nessa batalha Na verdade, mano Agora eu vou te dizer Nessa fita, mano Você é muito trouxa E nem estiver a sua agora Eu mostro que eu sou cristaleiro Esse é o MCDS Que gosta de mexer Mas tá bem com o outro Eu usei essa estratégia E me desviou contra o feiticeiro Terceiro round na casa Cabuloso Decisão sinistra Quem vai pra grande final Da BDA Digital 17 Valeu! Bora a votação É, meus amigos Vamos lá, vamos lá Galera, mais de 140 votos aí A galera participou bastante, mano NPK O que, parça? O que, parça? Não, eu vou passar o jazz, mano Tá ligado? Não, parça Não vai passar jazz, não Não é não, mano Não vai passar por de jazz, não Ô, Bob Ô, Bob Eu vou falar o nome mesmo, velho Porque tu conhece Tá ligado? O Guido Aquele cara que chegou com a panela dele, velho Vai ser a mesma coisa, cara Vai ser a mesma coisa Eu que o Guido, velho O cara chegou com a panela Mano, você deu mofatas no cara Cala a boca, mano Para de se desvalorizar, mano Na humildade mesmo Você deu mofatas no moleque aí Teve uma mão ali, tio Nós vimos tudo aqui, mano Galera, votou aqui Aí, eu vou ganhar o seguinte Você já deu um voto Você não pode passar mais ninguém É, você não vai passar mais porra nenhuma de voto aqui, não, ladrão Não vai, não Vai, vai pra final Gostaria de dizer que foi justo, realmente Foi justo, vai que vai Aqui, ó Não sou jurado, mas vou interferir Deu NPK mesmo, mano Vai pra final e arregaço, moleque É nóis Vamos que vamos Valeu demais, Jess Tamo junto Valeu, valeu Valeu A luz da sirene já não me procura mais Inveja dos bicos já não me alcança mais Todas as neuroses, mano Eu deixa pra trás Se esferme não vale a sola do meu irmão